Eu só quero deixar claro que isso aqui não é uma tentativa de romantizar nada, né? Ah, o Cuca tá chegando e quer formar uma família em meio a tantas polêmicas, em meio a tantas questões. Não é essa a minha intenção. Mas, ouvindo a coletiva do nosso novo treinador na Rede Furacão, inclusive a Cine, a Rede Furacão tem muito conteúdo legal lá, ele fala sobre criar um ambiente. Ele fala sobre, assim, conhecer os jogadores, ter o dia a dia e criar um ambiente. Aí ele fala essa citação, né? De criar uma família. E assim, eu acho que é o grande desafio do trabalho do Cuca. Taticamente, tecnicamente, assim, poucas dúvidas que o Cuca vai conseguir fazer um trabalho muito melhor do que o Osório vinha fazendo e um trabalho que provavelmente vai botar o Atlético em um time muito competitivo, né? Que eu acho que é basicamente o que a gente pode esperar de um treinador. Um treinador que faça o Atlético em um time competitivo, ponto. Mas, quando ele fala em família, não é porque é o Cuca, mas de alguma maneira faz eu ficar um pouco mais com olhos, assim, não desconfiados, mas com olhos de, será que ele vai conseguir? Talvez possa ser até olhos desconfiados. Porque tem tempo, velho. Tem tempo que nenhum técnico consegue criar esse ambiente. Ou os treinadores que criam esse ambiente, eles perdem muito fácil. Filipão criou e perdeu. Wesley criou e perdeu. Osório nem chegou a criar. Turra nem chegou a criar. Talvez o último treinador que tenha conseguido uma mobilização muito grande do vestiário ao seu favor foi em 2021. O Filipão teve algum momento ali em 2022, mas quando chega na final da Libertadores ali, já não tem. Mas em 2021, o elenco era realmente fechado com o Antônio. Em 2021, o elenco era realmente fechado com o Alturi. E a gente via como isso refletia no nível competitivo da equipe. A gente via como os jogadores comprarem a ideia de um treinador e dos profissionais do departamento de futebol do Atlético era um fato fundamental para o Atlético desempenhar até mais do que se imaginava que o Atlético poderia desempenhar. Porque em muitos momentos não se imaginou que o Atlético teria força, por exemplo, para chegar na final das duas copas. Mas existia uma união, existia uma cumplicidade tão grande dentro daquele vestiário que os jogadores corriam por si, os jogadores corriam pela comissão técnica, os jogadores corriam pelo treinador. Isso naturalmente não faz com que os jogadores corram pelo Atlético. O jogador, ele não tem a mesma paixão pelo clube que o torcedor. Aquilo ali é o emprego dele. Então assim, ele fazer o trabalho dele bem, ele fazer o trabalho dele médio, em algum ponto pode significar a mesma coisa para ele. Só que se ele tem um ambiente, só que se ele olha para o lado, ele tem os fechamentos dele. Se ele olha para o lado, ele tem gente que ele gosta, tem gente que ele confia, ele vai querer correr mais, ele vai querer correr mais, ele vai querer correr mais, 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 mais e mais. Então assim, é o trabalho do treinador criar esse ambiente. É o trabalho do treinador conseguir fazer com que esse ambiente seja saudável o suficiente para que os jogadores gostem de estar ali. Tem uma declaração do Rafael Sobbs falando sobre o time de 2006 do Inter, que é o time que é campeão da Libertadores, o time que é campeão do mundo, que ele fala, os jogadores chegavam uma hora antes e saíam uma hora depois só para ficar trocando ideias, só para ficar batendo papo. Por quê? Porque, assim, existia ali uma parceria gigantesca. A resenha era muito boa, os jogadores eram muito parceiros. E isso faz diferença, cara. Isso faz diferença. Não que o elenco do Atlético seja desunido, mas o elenco do Atlético recentemente passou por muita coisa. Passou por eliminações que doeram, como foi Bolívar, como foi Flamengo, passou por momentos complicados, como na reta final da temporada passada. Aí já começa essa temporada com as loucuras do Osório. Então o elenco do Atlético, de alguma forma, ele está um pouco... Não vou falar machucado, que eu também não quero botar eles nessa posição de... Ai, coitadinhos. Mas ele está precisando ali de um cara que tem essa aptidão para unir o vestiário. E se o Kuka está nessa disposição de criar esse ambiente, de criar esse vestiário, de criar essa mentalidade, ótimo. Assim, eu acho que... Não faz parte do trabalho do treinador. A gente sempre fala de gestão de grupo, gestão de grupo, gestão de grupo. Criar um grupo unido é o supra-sumo ali da gestão de grupo. É a principal função da gestão de grupo. Vamos ver se o Kuka vai conseguir fazer essa gestão da melhor maneira possível. Ah, Thiago, mas o Kuka é paizão? Como é que o Kuka é no vestiário? O Kuka não é um cara fácil no vestiário, gente. Eu quero deixar isso claro para vocês. Ele pode se provar o melhor cara do mundo nesse trabalho no Atlético. Mas até aqui, cara, apurações de pessoas que jogam bola, apurações de pessoas que já trabalharam com o Kuka, já cobriram times que o Kuka jogava. É um cara que tem seus momentos ali maravilhosos, paizão, parceiro. Mas também tem muita mania de perseguição, é metódico pra caramba. Tem suas superstições. E isso não é tão fácil de se administrar. Então, assim, tem que ver também como o grupo do Atlético vai receber o Kuka. Porque não adianta o Kuka chegar querendo montar uma família e a recepção do grupo do Atlético não for uma recepção que a gente olha e fala pô, beleza, esses caras estão comprando barulho do treinador. Porque, assim, independente se você gosta do Kuka, se você não gosta do Kuka, eu acho que todo mundo aqui quer o sucesso do Atlético. Acho que todo mundo aqui quer um Atlético vencedor, todo mundo quer um Atlético no ano do centenário, independente de quem está comandando o clube e levantando. Então, é um sentimento de, se o Atlético quiser ser campeão, os jogadores precisam comprar o barulho do Kuka e o Kuka precisa comprar os barulhos dos jogadores. E, cara, seria muito incrível se a torcida comprasse o barulho. porque, assim, eu dificilmente vi uma equipe que foi campeã sem a torcida do lado. Eu conversei com alguns amigos que cobram o Atlético Mineiro e eles falaram, cara, até a galera que se posicionou muito contra no início, em algum momento também esqueceu e priorizou o... Eu não vou falar o bem do clube, mas priorizou que aquele ano de 2021 para o Galo fosse um ano muito bem sucedido. Eu quero entender como vai ser esse comportamento do universo Atlético. Eu quero entender como vai ser o comportamento de todo mundo que cerca o Atlético. De quem é contra, de quem é a favor. Porque, assim, ser contra o Kuka e ser a favor do Kuka é direito seu. Mas eu acho que a gente não pode se posicionar contra o Atlético. Independente se você concorda ou não com as decisões do clube. Então, assim, não renovar um sócio aqui, deixar de frequentar a arena ali, cara, natural. Mas, assim, saiba que o Atlético é mais forte com você do lado. Então, assim, jogadores, torcida, clube, treinador, comissão técnica, diretoria, todos juntos, trabalhando por um Atlético vencedor, a probabilidade do Atlético ser vencedor é muito grande. E, assim, a decisão já está tomada. A decisão já está tomada. Não tem como mudar agora. A pressão de parte da torcida não vai fazer o Kuka deixar o Atlético. Até porque a gente tem claramente uma maioria apoiando a chegada do Kuka. Então, essa maioria, ela vai dar coro para, pelo menos, o Kuka terminar o contrato. Eu acho muito improvável existir uma pressão suficiente que o Kuka não termine o contrato. Até o final de 2024, eu acho que o Kuka está no Atlético. Então, dentro desse cenário, eu estou a perceber sucedido. Não tem muito mistério. Repito, se você gosta ou se você não gosta dele. Eu entendo quem gosta, quem se apega no histórico vencedor. E eu acho que é muito difícil você ignorar toda a história que ele está envolvido. Mas, assim, eu entendo também que eu não gosto. Mas, assim, eu não estou aqui para mediar os dois lados, tá? Eu estou aqui para falar de bola. E acho que falar de bola é mais do que falar de campo e bola. Falar de campo e bola é importante, mas sem um bom vestiário, sem um bom ambiente, o Atlético não vai chegar a lugar nenhum. Inclusive, foi muito o porquê o Atlético não teve sucesso em 2023. Porque não tinha um bom vestiário, porque não tinha um bom ambiente. Então, assim, é aquela velha história. Torcer para o Atlético não repetir os erros. Torcer para o Atlético não ser um clube que erra da mesma maneira que errou há pouco tempo. Assim, eu quero muito um centenário vencedor. Quero muito, muito, muito um centenário vencedor. E, assim, acho que todo mundo vai ter que trabalhar muito para isso acontecer. Mas também não acho que seja impossível. Mas isso parte de um Atlético bem tecnicamente. Isso parte também de um Atlético com um ambiente focado em vitórias. Vencer é muito, muito, muito importante. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Tchau.